Querido Jesus, hoje é manhã de libertação. Nós queremos clamar ao Senhor, que todas as cadeias sejam quebradas. Aonde houver uma pessoa orando comigo, Senhor, que tem entregue uma causa impossível nas Tuas mãos. Chega resolvendo essa manhã, chega desatando os nós, quebrando as cadeias, Senhor. Senhor, chega, meu Pai, abrindo as portas que estão fechadas. Chega, Senhor, favorecendo os Teus filhos. Deus, Tu és o Deus que exalta e que humilha, que mata e que dá vida. Tu és o Deus que abate, o Deus que honra, Senhor. E eu entrego a vida dos Teus filhos em Tuas mãos. Que hoje seja um dia de vitória. Hoje seja um dia, Senhor, de muitas alegrias na vida dos Teus filhos. Pois eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém.